Tá ligado? Essa é a central fan que tem que respeitar, tem que respeitar Então já fica pronta, nem a noite vou te buscar É que de ponta a ponta, providência amada lá Mas não vai ficar aflito, perante perigo, não trevo conflito, sonho de aturar Ela vende vestido, olhar cativante, vai me enfeitiçando com seu rebolar Não julgo invejoso, por falar mal da minha vida Eu sei que é seu sonho, tá do lado dessa bandida Posturado, bem cheiroso, elegante, tô ligeiro Não saio desesperado, sei que elas gostam é de dinheiro Não basta um rosto bonito, tem que ter ideia, pode trocar Passa e pra eu te comer, passa e pra você sentar Passa e pra eu te comer, passa e pra você sentar Então já fica pronta, nem a noite vou te buscar É que de ponta a ponta, providência amada lá Mas não vai ficar aflito, perante perigo, não trevo conflito, sonho de aturar Ela vende vestido, olhar cativante, vai me enfeitiçando com seu rebolar Não julgo invejoso, por falar mal da minha vida Eu sei que é seu sonho, tá do lado dessa bandida Posturado, bem cheiroso, elegante, tô ligeiro Não saio desesperado, sei que elas gostam é de dinheiro Não basta um rosto bonito, tem que ter ideia, pode trocar Passa e pra eu te comer, passa e pra você sentar Passa e pra eu te comer, passa e pra você sentar Então já fica pronta, nem a noite vou te buscar É que de ponta a ponta, providência amada lá Tá ligado? Essa é a central funk, tem que respeitar, tem que respeitar Passa e pra eu te comer, passa e pra eu te comer